Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para este 3 de fevereiro, quinta-feira. Nessa hora, 300 emissoras já o terão publicado. E eu peço que você se junte a nós, inscreva-se e, ao final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. Bom dia. O Ministro de Abertura da Justiça Eleitoral fez uma afirmação estranha, que não é possível que o eleitor saia da cabine eleitoral com o comprovante de voto na mão, porque isso seria quebrar o sigilo do voto. Eu fico me perguntando, mas de onde é que ele tirou isso? Porque o comprovante de voto de que se fala é da própria urna que joga, é da própria urna eletrônica, que joga num repositório. Depois que a pessoa confere, vê que é aquilo que está impresso ali no mostrador, no papel, ele aperta e o papel vai para dentro. A pessoa não sai com o papel na mão, de jeito nenhum. Não entendi bem essa afirmação dele. Mas, e ninguém entendeu certamente. Mas queria falar sobre outro assunto, é que o... Eu já falei aqui no YouTube, mas não custa lembrar, porque os números são impressionantes. No registro civil, que registra as certidões de óbito com a causa da morte, no mês de janeiro, o site é Transparência Registro Civil. Qualquer um pode consultar. E eles lá separam pela causa da morte. Então vamos ver esse ano quantas mortes de covid e quantas mortes das principais doenças. Covid, em janeiro, foi 11.003. Outras doenças respiratórias, 31.118 mortes. Doenças cardiovasculares, 25.301 mortes. Ou seja, as doenças cardiorrespiratórias mataram 56.419 brasileiros em janeiro. E a covid matou 11.003. Cinco vezes, um quinto. Um quinto. Essa variante Ômicron, ela é mais transmissível e menos agressiva. Mas nem por isso ela pode permitir que a gente abra a guarda. Aquela médica lá de Porto Seguro, que todos conhecemos, fez um alerta. Ela disse, olha, continue se cuidando. Porque é uma doença trombótica. Uma doença que causa trombos. Pode não ir direto para o pulmão e pode causar trombos em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro. Então, ela disse, assim que sentir sintoma, procure um médico que saiba fazer o tratamento. Porque com o tratamento imediato é só um clique. Três, quatro dias está resolvido. É o que eu transmito aqui, esse alerta, para acabar logo com isso. Porque todas as previsões são de que já está em queda a transmissão e pode ser a última vez dessa pandemia. Bom, eu queria falar com vocês também a respeito de o que aconteceu ontem. Foi a abertura, reabertura dos trabalhos do Congresso. E toda a expectativa é que se vote algum tipo de reforma estruturante. Mas o que é mais próximo é resolver a questão do preço dos combustíveis. Parece que vai ser resolvida pelo governo mesmo, fazendo mexida em tributo. Agora, precisa da colaboração dos governos estaduais para mexerem também no cálculo do ICMS sobre essa questão aí. Um cálculo que é feito mais ou menos no chute. Como vai ser o preço nos próximos 15 dias. Interessante lá dos discursos é que o presidente Supremo disse que o Supremo foi a garantia dos direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. Não foi nada disso. Você sabe muito bem que direitos fundamentais como liberdade de opinião, como liberdade de culto, como liberdade de locomoção, como liberdade de reunião, foram afetados. E com o apoio do Supremo. É isso que a gente tem que considerar. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.